O Vivo diretamente da Rádio Cidade FM para o Brasil e para o Mundo. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier. É, eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Obrigado a todos que estão pedindo sucessos na voz de Orlando Souza. E a gente faz ao vivo. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Eu te amo tanto, eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido. Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Amém, amém. Amém.